Olá, crianças, a paz do Senhor! Estamos dando início a mais uma aula e o tema da nossa lição de hoje é o Amigo Forte. E o nome desse Amigo Forte é Sansão. Vamos aprender um pouco sobre a história de Sansão. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu, amém? Então, daí de onde você estiver, feche seus olhinhos e vamos orar com ti, amém? Papai do Céu, queremos te agradecer por tudo que tens feito por nós. Quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado e porque o Senhor tem nos sustentado, o cuidado de nós e de toda a nossa família. Queremos te pedir que continue a nos abençoar e a nos livrar de todo o mal. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmos, capítulo 73, versículo 26, diz assim, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Com a lição de hoje, nós vamos aprender que Deus, Ele é a nossa força. Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para vencer, inclusive força. Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas e Ele nos capacita para vencer todas as batalhas. Amém? Nós vamos dar início a nossa lição. Os filisteus eram pessoas más. E aquelas pessoas estavam judiando o povo de Deus. Eles estavam maltratando o povo de Deus. E Deus não se agrada a nada, nada disso. Então, Deus, Ele resolveu com um fim aquela situação. Então, certo dia, o anjo de Deus apareceu a esposa de um homem chamado Manoá. Esse casal não podia ter filhos. O anjo disse à esposa de Manoá, você terá um filho. Você não deve beber vinho e só deve comer apenas o que eu lhe disser. Depois que o bebê nascer, nunca corte o cabelo dele, pois será consagrado a Deus. Ele vai ajudar seu povo a se livrar dos filisteus. Aquela mulher, ela não poderia ter filhos. Mas Deus prometeu, por meio do anjo, dar filhos a ela sob algumas condições. Que ela não cortasse o cabelo dele. De que ela não bebesse vinho e que comesse apenas o que ele tinha ordenado. Mas vamos ver se ela obedeceu a essas regras. Então, a mulher contou tudo o que havia acontecido ao seu marido. Manoá ficou feliz, pois seria papai. Depois de algum tempo, como Deus havia dito, através do anjo, nasceu um lindo e forte menino. A quem deram o nome de Sansão. Sansão foi crescendo e ficando cada vez mais forte. Sansão tinha uma força muito, muito, muito grande. Porque Deus tinha prometido a mãe dele que daria um filho forte. E certo dia, sozinho, matou um leão com suas próprias mãos. Conseguia lutar com muitos homens ao mesmo tempo. Sansão era muito, mas muito forte. Sempre saia vencedor e os filisteus não gostavam nada, nada disso. Pois não podiam derrotá-lo. Mas um dia, os inimigos filisteus armaram um plano para descobrir o segredo do nosso herói. Sansão não teve cuidado e contou o seu segredo. Nesse momento, ele não foi forte e falou. Sou dedicado a Deus. Ele me dá essa força. O sinal são meus cabelos, que não podem ser cortados. Então, Sansão quebrou aquela promessa. Ele fez o que Deus não queria que ele fizesse. Por isso que é importante sermos obedientes à voz do Senhor. Se Deus nos manda fazer alguma coisa, temos que fazer. Sansão aqui, ele desobedeceu. Pois Deus mandou ele fazer alguma coisa e ele não fez. Então, seus inimigos ouviram aquilo e enquanto Sansão dormia, seus cabelos foram cortados. Então, ele perdeu toda a sua força. Seus inimigos o jogaram na prisão e o acorrentaram a uma pedra de moinho. Mas depois de algum tempo, humilhado e derrotado, seu cabelo começou a crescer novamente. A força de Sansão estava voltando. Certo dia, durante uma festa, Sansão, cheio da força de Deus, derrubou um palácio e destruiu parte dos inimigos do seu povo. Sansão, ele desobedeceu, sim, a voz do Senhor. E ele foi castigado por isso. E é isso que acontece toda vez que nós erramos, toda vez que nós desobedecemos ao Papai do Céu. Nós somos castigados. E Sansão foi castigado. Mas Deus, Deus teve misericórdia de Sansão e deu a ele uma nova chance. Então, os cabelos dele começaram a crescer. Mas a força de Sansão não estava nos seus cabelos. E sim, estava em Deus. Pois Deus, ele é a nossa força. O versículo que Tia leu no início foi sobre isso. Deus, ele é a nossa força. Ele era a força de Sansão. E por isso, ele conseguiu derrotar os seus inimigos. Então, que você possa guardar essa lição em seu coração. E acreditar que Deus, ele te dá tudo o que você precisa para vencer. Ele é a sua força. Não importa a situação, aconteça o que acontecer. Deus, ele está com você. E você só deve ser obediente. E fazer aquilo que Deus te ordena. Tá certo? Essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus.